Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. O grito de vai Corinthians, domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. Ah, e a partida já começou, hein? E ele consegue o desarme. Botou para correr. Opa, tirou dali do jeito que deu. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Vem o passe. Uma boa, tirou. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. O Corinthians está jogando muitas partidas ultimamente. Vão ter que revezar o time, dar aquela rodada no elenco, dar uma mexida geral, né? Pois é, Milton. Hoje você tem a condição tecnológica para evitar que o jogador se des... Ganhou por cima de cabeça! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Mandou por cima! A batida! Que defesa, Milton. O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Matheus Ferraz. O Corinthians dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de... Depay! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Matheus que paga. É um jogador que está com o faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Mandou a bola para o ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. Mandou ali pelo meio. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Mas a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Matheus Ferraz. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton é básico. Jogaram exatamente as forças atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para tomar de frente. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. A falta está marcada. Epa, lá vem a batida. Mandou a bomba. Para longe de roubar também. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lá vem o contra-ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Aikon foi incluído no time titular pela primeira vez em algumas semanas. Romero. Abriu pela esquerda. Clayson vai mandar a bola direto para o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Recebe Depay. Depay. Defendeu. O Leirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Salto. O Leirão salvou o campo. O cabeceiro. Não foi do Leirão, mas acabou errando o áudio. Marcação em cima, forte para a cima dele. O cara conseguiu limpar o lance. Só faltou o gol. Lucas Fernandes. Procurou alguém ali na frente. Peteu para o gol. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Defesa fantástica. Essa é uma defesa de uma autêntica buraca. Era uma bola bem difícil. que o tempoїro pode escolher. Foi um passe curto. Foi um passe-o. Sim. Foi um passe-o. E então estáv aguda. Foi um passe-o. Ele foi um passe-o. Desde que o temporelim. Lançamento longo para o ataque Chutão pra frente Depay Meteu a bola ali na ponta Recebeu a bola Cruzou de qualquer jeito Errou feio Que perigo Essa foi por pouco Uma cara certa de bola é fundamental para o sucesso Meteu a bola pra frente Romero Vai chegando na... Romero Esse é o Depay Outra chance Ih, que lugar de perder a bola Aí não, tem que jogar lá pra frente Vem a batida Pra fora E o pão se pegasse na veia, se é um golaço E o pão se pegasse na veia, se é um golaço Martínez Martínez Depay André André Está armado contra-ataque Correu com a bola dominada A batida E o pão se pegou na veia, se é um golaço Espetacular Espetacular Que golaço Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito Ele está entrando de vez na briga pela artilharia do campeonato Está aberto o placar Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol Fez o lançamento pra frente Gisele Romero Chegou bem Recuperou a bola Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Jogou a bola lá pra frente Abriu o jogo pela ponta Jogou pro lado em que estava virado e foi só tem na casa Cruzou Boa defesa do goleiro, adivinhou o que ele ia fazer Martinez Ménfis de pai Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar Jogou Jogou na frente pra ver o que dá André tentou a metida de bola Matheus Ferraz E por aqui o juiz foi o fim da primeira parte do jogo O time foi melhor, jogou melhor É mais time A questão só agora é tentar manter o clipe, manter o vídeo Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha Já rolou a bola para a segunda etapa O Cuiabá O Cuiabá vai pro segundo tempo com um gol de vantagem Matheus Ferraz Ele mandou a bola pra frente Martínez Fagner Fagner Driblou, boa jogada O Romero voltou pro jogo Decidiu jogar pela ponta Fagner Recua a bola e vai começar Muito de novo Clayson Meteu um bico nela Lá pra frente Partiu com a bola Em direção ao gol Perdeu o equilíbrio e a jogada Tentou mais um drible E acabou sem a bola Até o Ferraz Martínez Meteu ali pela direita A metida de bola pela direita Fagner voltou pro jogo Martínez Abriu o jogo lá na direita Bela ligação dos dois Enganou a defesa Tem aí uma bela chance pro cruzamento Joga a bola pra dentro Joga a bola pra dentro da área Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via acontecer até agora Não sei se era o caso não Romero abriu o jogo pela ponta Abriu o jogo pela ponta Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco Mas o time abriu o jogo pela ponta Mas o time abriu o placar Ele mandou a bola pra frente Lançamento por entre a defesa Ele tira a bola de qualquer maneira dali Belo drible Enganou a marcação Recebe Romero Vai sair no chute Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando o mau resultado Tem que pressionar Não tem outro jeito né Maurão Eu nunca falei isso Milton Leite Mas desta vez eu acompanho o relator Passe pra frente E o time retoma a posse de bola rapidinho Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele A defesa tira o perigo dali Substituição Vai ter sangue novo em campo Fernando André Bola pra ele na lateral Ele procura o espaço pra cruzar E o juiz apitou E falta marcada Chegou na marcação e recuperou a bola 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 enfiada pelo meio da defesa Vai marcar Romero Boa defesa Ah esse é o goleiro que eu queria no meu time Milton Que segurança e que defesa Vai ter gente nova entrando em campo Depay vai tentar uma jogada curta por ali Recebe o goleiro Passe pelo alto Arremesso lateral Cruzamento de Romero E a defesa afasta o perigo E a defesa afasta o perigo E essa é o Depay Cresce A metida de bola Bola enfiada entre a marcação O técnico precisa puxar as orelhas E as chuteiras do time Pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Que maravilha de jogada está acontecendo Fez o simples e afastou o perigo Imagina só se ele fura essa bola Recebeu o passe Ele trata a bola com muito carinho Bola fora de campo O Cuiabá colocou o sangue novo em campo Correta alteração O cara estava um peso morto em campo Jamais ele saiu Olha o lançamento Vai meter para o gol Está protegendo bem a bola Na subida A batida Para o gol Essa era para fazer 2x0 O goleiro foi muito bem Esse tomo gol Não sei não Parece que é tarde né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Arrancou pela direita Jessane Romero O primeiro da área Corinthians Vive um momento de pouca criatividade na hora do último passo Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa do aniversário E fazer um gol Chegamos no finalzinho da partida O Cuiabá está conquistando um belo resultado Fagner Aí não Tem que jogar lá para frente Abriu ali pela direita Chegou bem Recuperou a bola Quem precisa avisar Está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente A metida de bola para frente Metida de bola ali para o companheiro Conseguiu afastar o perigo Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque Passamos nos 90 minutos Vamos para os acréscimos Maicon vai mandar a bola direto para o ataque Lá vem o tiro O jogo acabou Não importa se jogaram mal ou não O que interessa são os três pontos Tem hora que tem que fazer o que foi feito Ganhou, está ótimo Podia ser melhor, claro Por enquanto está bom demais Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Muito obrigado Mauro Obrigado não por dividir mais essa transmissão Caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Obrigado